E a partir de hoje, os empregados domésticos demitidos sem justa causa já podem pedir o seguro-desemprego. Para ter acesso, o empregado doméstico deve ter trabalhado por pelo menos 15 meses nos dois anos anteriores à dispensa. Ele também não pode ser beneficiário de auxílios previdenciários, exceto pensão por morte e auxílio-acidente, além de não ter renda própria. O pedido deverá ser feito no Ministério do Trabalho e Emprego ou nos locais autorizados no prazo de 7 a 90 dias contados da data da dispensa. O valor do seguro-desemprego será de um salário mínimo. Mais informações em mte.gov.br.